Dentro do universo digital, vale mais boas ideias, boas ideias e criatividade superam os investimentos financeiros. Sim. Então, coisa que antigamente não era possível, né? Você só conseguia superar através de contatos, através de, talvez, de conexões, de gravadoras, de grandes programas de televisão. Aí você, de repente, conseguiria superar o fato de você não ter um excelente clipe. Mas hoje não. Hoje você tem formas de fazer um bom clipe, tendo boas ideias, por isso. Porque hoje você tem acesso a tecnologias que são mais baratas, tá tudo mais acessível. E, ao mesmo tempo, a ideia, por exemplo, os próprios podcasts, a gente tava falando isso antes da gravação aqui. Cara, se assemelham muito ao que eram os talk shows, né? E os talk shows eram programas de televisão com câmeras carérrimas, com estúdios gigantescos, com auditório, com infraestrutura bizarra. E hoje a gente consegue, através... Eu sou um fã de vários podcasts e eu consigo, através de muitos podcasts, ter a mesma sensação que eu tinha vendo o Jô Soares, por exemplo. Vendo o programa do Bial. Hoje o Bial, durante a pandemia, né? Ele fez o programa dele, que ia pra TV aberta, através do Zoom. Ou de uma plataforma como o Zoom. Eu não sei se era o Meet, eu não sei. É o Google Meet, eu não sei o que era. Mas era dessa forma. Então, eu acredito muito com o Sorriso Maroto, quando o Sorriso gravou. Sorriso Maroto é uma das maiores bandas de samba e pagode, uma das maiores bandas do Brasil. Quando o Sorriso Maroto gravou agora com o Gilcinho, no Juntos, no Projeto Juntos, Mensagem Apagada, o lançamento do clipe foi no Fantástico, a gravação foi feita à distância. Eles gravaram com uma câmera comum, de um estúdio. enviaram isso pela nuvem, pelo universo digital, por toda a tecnologia, pra Globo. E a Globo colocou no ar e fez uma matéria ao redor. Então, são coisas que antigamente não eram possíveis e hoje são possíveis. Com acesso à tecnologia, que nos permite estar aqui hoje num podcast. Com acesso, tendo boas ideias, que também a gente consegue ter através da tecnologia. porque você pode usar referências, muitas referências. Se você entrar no próprio Musicalizando no YouTube, aqui no nosso YouTube do Musicalizando, a gente tem vários e vários vídeos falando sobre como usar a criatividade. A gente tem, inclusive, papos, lives com diretores de clipes, como a Belinha Lopes, como o Ricardo, que fizeram clipes de artistas gigantescos. A própria Laona Prado fez um clipe de uma música que tem mais de 50 milhões de visualizações durante a pandemia, de celular, à distância, a Belinha dirigindo. Então, cara, eu acho muito viável você fazer. E falando de mídia paga, eu acho que você pode falar um pouco. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti